Vou conversar então com o delegado Álvaro Pachico Becker sobre o flagrante hoje pela manhã de moeda falsa aqui em Bento Gonçalves. Delegado, como é que foi feito esse flagrante? Já havia investigação? Tinha uma denúncia, é isso? Isso, a equipe de investigação da primeira delegacia já havia, há 30 dias atrás, recebido uma informação de que poderia estar vindo para Bento alguns lotes de moeda falsa e trazida por casais. E que essa madrugada, esse dia, ela ficava recebendo novas informações que dava conta de que o casal estava retornando a Bento Gonçalves e trazendo certa quantia em dinheiro falso. Posta das informações, das características do casal, a equipe então da primeira delegacia da SI esteve no provável hotel em que o casal ia se hospedar hoje pela manhã. Em torno de 8 horas eles chegaram, foram revistados, encontrados com eles uma quantia de 14.400 reais em notas de 100, todas falsas. E então, com essa prova do crime, foi dado o voto de prisão e apresentado a DPPA, onde após os trâmites legais o flagrante será encaminhado à Justiça Federal. Há já visto que as notas fiscais são bem feitas, são de primeira qualidade, podendo enganá-las qualquer um, a não ser aquelas que têm uma certa perspicácia e saibam identificar uma nota falsa e uma nota verdadeira. Mas, de qualquer forma, cabe à Polícia Federal, então, continuar as investigações. Após esse arremesso à Justiça Federal, o autor de prisão e o flagrante, provavelmente, ou, aliás, com certeza, a delegada Maria Isabel enviará para a Delegacia de Polícia Federal em Caxias do Sul para que dê continuidade à investigação. Esse casal não era de Bento Gonçalves, né, delegado? Tem informação de se é a primeira vez que eles vêm ou se eles cometiam esse crime e faziam esse trajeto frequentemente? Bem, o casal, a menina, que é, inclusive, adolescente, vai responder um boletim de ocorrência circunstanciado, informou que já teriam vindo, inclusive, há 30 dias atrás nessa cidade. Então, eu entendo que eles já deveriam estar vindo há mais tempo, fazendo esse trajeto, sendo, quem sabe, os mula, né, de um grupo maior, para distribuir essa nota na região da...